demitiu técnicos, demitiu médicos e se cercou de 25 outros militares. Transformou o Ministério da Saúde num quartel. Ministério da Saúde não é quartel, general não foi feito para cuidar da saúde, general foi feito para cuidar de guerra e não para cuidar de saúde. Então ele é o homem errado, na hora errada, no lugar errado, com ideias erradas. Porque esse mesmo general Pazuello participou de um protesto em Brasília que pediu para o Chichabremo e do Congresso. Sendo já ministro interino da saúde. Então que diabos ele está fazendo lá? Qual?